Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver uma questão do Ita e diz o seguinte, o método de obtenção da prata pura, ele consiste na decomposição térmica do seu carbonato. Qual a massa de prata seria obtida pela decomposição de 1 kg de Ag2CO3, que é o carbonato de prata? Bom, aqui nós temos a equação química já balanceada, onde 1 mol de carbonato de prata reage na sua decomposição, produzindo 2 mols de prata, 1 mol de dióxido de carbono e 1 mol de gás oxigênio. Temos como dados aqui as massas atômicas da prata, do carbono e do oxigênio. O que você precisa fazer aqui nesse exercício é relacionar então a massa que a gente tem no carbonato de prata com a massa da prata. Basicamente, a questão passou isso para a gente, ela quer saber qual vai ser a massa de prata que seria obtida na decomposição de 1 kg de Ag2CO3. Como ela é uma geometria massa a massa, o que você vai ter que fazer é calcular a massa molar que você tem dos dois compostos que você vai relacionar. Por exemplo, a gente tem que relacionar aqui, deixa eu melhorar um pouco essa letra, a gente tem que relacionar aqui, não vai melhorar muito não, a massa desse composto com a massa desse composto aqui. Então, o que a gente vai fazer é a massa molar dos dois. Por exemplo, só a prata, só o Ag, qual que é a massa dele? O exercício dá aqui pra gente que é de 107,9. Isso aqui seria em gramas por mol. Como a gente tem 2 mols de prata, a gente pega esse valor e a gente multiplica ele por 2. 107,9 vezes 2 dá 215,8. Então, a gente tem aqui, multiplicado por 2, seria 215,8 gramas por mol de Ag. Não é bem gramas por mol, né? É gramas pelos 2 mols de Ag. Então, aqui embaixo eu vou falar o seguinte, que eu tenho uma massa de 215,8 gramas de prata. Só que essa massa de prata, ela é produzida a partir de que massa de Ag2 e CO3? Bom, aqui meio que eu já calculei do Ag2, né? Da prata eu multipliquei por 2. A massa do carbono, ela é 12, eu só tenho um carbono aqui, então, 12 multiplicado por 1 vai dar o próprio 12 aqui, 12,0. A massa do oxigênio, ela é 16, como eu tenho 3 oxigênios aqui, 16 vezes 3 vai dar 48. Aqui é só a gente somar todo mundo, né? 8 mais ninguém aqui vai dar 8, né? 8 com 2, 10, com 5 vai 15. 4 com 5 vai dar 7. E 2, desse 2 aqui, dá 275,8. Essa massa de 275,8 é a massa que a gente tem em gramas para cada 1 mol de Ag2 e CO3. Como aqui na frente não tem nenhum número, né? A gente só tem 1 mol dele, então a gente pode relacionar isso aqui direto. Então, vamos falar o seguinte, 275,8 gramas de Ag2 e CO3, eles estão produzindo 215,8 gramas de Ag. Só que o exercício quer saber com 1 kg de Ag2 e CO3. 1 kg, mesma coisa da gente dizer 1.000 gramas, né? Se a gente for deixar aqui convertido para grama, temos 1.000 gramas de Ag2 e CO3. quantos gramas de Ag2 e CO3 serão produzidos? Só fazer uma multiplicação cruzada aqui. E aí ficaria 275,8 multiplicando por X, né? 2,75,8 vezes X igual a 1.000 multiplicado por 215,8. O X vou deixar isolado, vou passar o 275,8 para o outro lado e aí a gente vai ter X igual a 1.000 multiplicando por 215,8 e isso tudo aqui está dividindo por 275,8. Aqui a gente poderia acabar essa conta, só que essa questão ela trouxe para a gente, ó, esse mesmo passo que está aqui, ela está representando aqui nas alternativas. Perceba o seguinte, como que você geralmente faz essa conta? Você pega, faz a multiplicação primeiro, depois você divide, certo? Mas não tem nenhum problema de você dividir. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, pegar 1.000 e dividir por 275,8 e depois o resultado multiplicar por 215,8. Entre multiplicação e divisão não tem uma preferência, tá? Então se você fizer essa conta dividindo aqui 215,8, Se você pegar, por exemplo, ó, vamos pegar assim, 1.000 e você dividir ele por 275,8, dá 3,62. Aí multiplicar por 215,8 dá 782,45. Esse resultado, eu joguei aqui na calculadora, tá? Ele é o mesmo resultado de que se você fizesse 1.000 vezes 215,8 dividido por 275,8. Então, não importa essa, como que você ia fazer essa conta, você chegaria nesse resultado aqui, tá? 1,45. Essa é a massa em gramas de prata que foi obtida. Só que o que eu quero te dizer é, a questão, ela não está pedindo pra gente chegar na final, ela parou bem aqui, ó. Qual das alternativas fala a mesma coisa? Aí você vai olhar aqui, ó, 1.000 dividido por 275,8, 1.000 dividido por 275,8. Só que aqui ele multiplica por 107,9, que é a massa da prata, mas quando você só tem 1 mol dela, e eu tenho 2 mol de prata. Então, por isso a letra A está errada, tá? Porque não é 107,9, são 2 vezes 107,9, 215,8, que é a letra B aqui de baixo, tá bom? Então, a letra B seria o gabarito, ó, 1.000 dividido por 275,8, que está aqui. E depois multiplicando o resultado por 215,8, que dá exatamente o que está aqui embaixo, tá bom? Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, espero que tenham compreendido passo a passo. Não é um exercício difícil do ITA, tá? É um exercício tranquilo, que nem pediu para a gente chegar a via de fato, né? Resolver a questão mesmo, o cálculo final ali. Só que essa parte aqui, ela pode dar uma confundida na cabeça. Olhando a forma que foi representada aqui, pode dar uma confundida, mas não é uma questão complicada, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal. Se você quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também para concursos militares, o link desses cursos está aqui na descrição do vídeo. Se precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, também tem um contato aqui no Estuda Mais, no WhatsApp, para você entrar em contato, tá bom? Te encontro numa próxima aula aqui no Estuda Mais. Forte abraço e tchau, tchau! Tchau!